Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas de moda pra ser mais específica, como ter um armário mais estiloso. Então eu vim compartilhar com vocês algumas dicas, alguns truques de como você pode ter seu armário mais estiloso e também um pouquinho de como você pode encontrar o seu estilo. Eu acho que é muito pequenininho a gente colocar estilo dentro de um estilo só. Estiloso é uma palavra que pode ter mil coisas, envolve muito gosto, envolve muito a sua personalidade, envolve muito o que você acha que é estiloso, o seu gosto. Então longe de mim gravar esse vídeo aqui e compartilhar com vocês alguma coisa que eu não acredite ou compartilhar aqui com vocês que só um estilo é estiloso. Não. Então eu vou tentar dar aqui dicas pra vocês que podem ajudar a qualquer estilo. Mas enfim, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas que eu fiz que eu acho que ajudaram a tornar o meu guarda-roupa mais estiloso e consequentemente montar looks mais estilosos também, que eu acho que é o que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui quer. A primeira coisa que eu acho que é super importante de falar aqui é que estilo não tem rótulo e eu acho que você também não precisa ter e o seu armário também não precisa ter. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito ao longo do meu tempo. Eu só tenho 22 anos, mas enfim, eu gosto de moda há muito tempo. Acompanho moda há muito tempo. E uma das coisas que, sei lá, quando eu era adolescente eu lia é que assim, ah, se você gosta de um estilo mais romântica, você pode comprar essa saia. Se você gosta de um estilo mais roqueira, você pode comprar uma saia de couro. Eu não me identificava com nada daquilo porque eu gostava da saia florida, mas eu também gostava da saia de couro. E eu acho que é justamente isso. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que rotular a moda e rotular o que você gosta de vestir não vai te levar a lugar nenhum. Tem dia que eu gosto de vestir uma sapatilha e sair com um vestido. Tem dia que eu gosto de vestir o meu mule e ter um pouquinho mais socialzinha. E tem dia que eu gosto de vestir o meu mule com a minha saia de couro. Então assim, eu estaria sendo uma social roqueira. Eu vou muito do feeling, do que eu tô sentindo no dia, do que eu quero passar. Eu acho que moda é muito isso. E construir look também é muito isso. Você querer passar e contar mais ou menos como é que tá o seu humor naquele dia. Então assim, eu acho que dá pra gente se encontrar em vários itens da moda e a gente não precisa se rotular e se fechar numa caixinha só, sabe? Segunda coisa é procurar referência. Eu sempre salvo alguns looks que eu gosto no Instagram. Eu deixo naquela pastinha de salvo. Eu sempre salvo algumas coisas no Pinterest também. Às vezes eu tiro uma foto quando eu gostei muito e eu quero em alguma caseira especial. Mas não necessariamente você copiar, mas pegar algumas referências que pega coisas que você gosta. Algumas coisas realmente que você nunca tinha tentado antes e falar, olhar e pensar assim. Eu acho que isso é uma das coisas assim que mais me ajudam ultimamente a ter um armário mais estiloso no sentido de comprar itens mais estilosos que eu considero mais estilosos. Vendo as outras pessoas usando, pegando referência, pegando inspiração. E aí Coturno foi a mesma coisa. Eu tinha várias, várias inspirações assim no Pinterest, no salvo do meu Instagram. E eu amava os looks. Eu falei assim, cara, eu tô amando todos os looks que eu vejo com Coturno. Então assim, eu vou me inspirar. Não necessariamente você precisa ter o mesmo item que a pessoa tá mostrando, mas você se inspira de repente no modelo, na cartela de cores que ela tá usando, na composição do look que ela tá usando. Ela pode ter usado um sobretudo, mas eu falei, ah, eu moro no Rio de Janeiro, não vou usar o sobretudo, vou usar um casaquinho. E dá certo, sabe? Você meio que pegar a vibe do look, os looks, as peças que você considera estilosos e ir salvando. Isso ajuda bastante. Terceira dica pra você ter um armário mais estiloso são peças básicas. Eu sei que isso é o clichê do clichê, do clichê. E que assim, a Audrey Hepburn já vestia o tubinho preto. Então assim, gente, você vai discutir com a Audrey? Não! Então investe nos tubinhos pretos da vida. Pensa em coisas básicas, coisas do seu guarda-roupa que independente de qualquer coisa vão ficar legais com aquilo. Eu, por exemplo, já falei aqui pra vocês que eu sou uma pessoa muito de comprar partes de baixo. Eu amo comprar partes de baixo nova. E já a blusa, eu não gosto tanto de comprar. Então eu invisto em coisas básicas na parte de cima. Então eu tenho muita blusa branca, muita blusa preta, blusa cinza. Eu acho que com peças básicas você pode ter desde um look todo básico, que pode ser super chique. Se de repente você vai precisar de nada demais. Só uma blusa preta, uma calça preta, um tênis preto, uma jaqueta de couro e pronto. Você tá assim, perfeita, com look lindo, super estiloso. Mas essas peças básicas também podem te ajudar a montar looks com peças mais coloridas, mais vibrantes. Quarta dica de como ter um armário mais estiloso de acordo com o seu estilo, de acordo com o seu gosto, é investir em peças diferentonas. E aí, peças diferentonas vai depender do que você gosta de peças diferentonas e o que for diferentão pra você. Pode ser que de repente mom jeans seja uma peça diferentona pra você e que você não tenha no seu guarda-roupa, que você não costuma usar e que você tá afim de testar, tá afim de comprar, tá afim de ter uma peça diferentona. Eu acho que varia muito de acordo com o estilo de cada um, com a personalidade de cada um, com o gosto de cada um, mas ter peças que são diferentonas das aquelas básicas é muito legal porque você pode criar e construir em cima disso. Vou dar um exemplo aqui de uma peça que eu investi, que é diferentona, que eu amo, mas todas as vezes que eu uso ou que eu componho um look com ela, fica super mais estiloso porque dá aquele realce no look, sabe? Dá aquela coisa assim, nossa, tá estilosa. Eu tô ótima que hoje eu tô ensinando super aqui, né? Mas enfim, uma peça que eu sempre me sinto muito mais estilosa quando eu uso e que eu acho que dá esse ar mais estiloso pro look é a minha bota de oncinha. Todos os looks pode ser um look muito mais elaborado, pode ser uma calça preta, uma blusa preta e a bota de oncinha, o look já fica mais estiloso. Já fica mais bonito, já fica com cara de que eu pensei muito pra fazer aquele look e na verdade eu só botei a primeira blusa preta, a primeira calça preta e a bota de oncinha e eu tô mais estilosa. Acho que vários itens assim, acessórios, ajudam muito, tipo uma bolsa super diferente. Também pode ser uma peça super diferentona, uma peça chave pra você compor seu look. Bota, sapato, é a terceira peça que eu sempre falo aqui pra vocês, mas pode ser um elemento, tipo, pá, do seu look, né? Pode ser uma coisa assim que chame mais atenção. Se você tiver algumas peças chaves no seu guarda-roupa que você realmente ama muito e que realmente faz essa diferença no look, é muito fácil de você montar looks mais estilosos porque você pega ali a peça básica da dica anterior, pega uma peça chave, tá aqui o look, ó. E a última coisa é investir em coisas que você gosta da tendência, que você tá vendo todo mundo usando. Pega lá sua pastinha no Pinterest que você já fez na dica anterior e investe em uma tendência que você tá gostando. Pra mim, o mais importante é você se conhecer, você conhecer o seu estilo, saber o que funciona pra você, porque não adianta pra mim. De verdade, eu tenho um guarda-roupa com várias peças que são consideradas super fashionistas, super estilosas, e eu não estar me sentindo bem, eu não usar aquelas peças. Mas ao mesmo tempo, se você não tenta experimentar algumas coisas que você tá vendo que são legais, você vai perder uma super oportunidade de ter um item novo que você acha que é super estilosa, que você vai estar se sentindo super bem por o medo de tentar ou por se rotular só num lugar, sabe? Então eu acho que moda é isso. Se sentir estiloso é isso, é você se sentir bem. Ter um armário mais estiloso é ter um armário mais parecido com você. Óbvio que juntando várias coisas, várias dicas, como todas essas que eu dei aqui, eu acho que ajudam a você a montar um estilo, a montar o seu estilo, a montar um guarda-roupa mais legal, um guarda-roupa mais certeiro de ser estiloso. Mas eu acho que você também precisa investir em coisas que você considera super legal, que você não teria testado por medo ou por qualquer coisa. Já dei aqui vários exemplos pra vocês, como por exemplo, saia midi. Eu achava que não funcionava pra mim. Calce mom jeans, eu achava que não funcionava pra mim. Mulho, eu achava que não funcionava pra mim. Eu achava que eu não ia gostar se comprasse coturno. E o que eu mais falo pra vocês, que são os meus itens favoritos da agora, são todos esses itens que eu achei que não funcionariam pra mim. E você vai misturando aquilo dali junto com o seu estilo, junto com a sua personalidade, com o seu humor do dia. E montando coisas que você considera estiloso, coisas que você pegou numa inspiração ou coisas que surgiram na sua cabeça. Eu acho que é o mais legal, eu acho que vai dar um mix super legal pra você montar o seu guarda-roupa de uma forma mais estilosa também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas tenham ajudado você a ter um guarda-roupa mais estiloso. Quis compartilhar aqui com vocês algumas coisas que me ajudaram a montar o meu guarda-roupa de uma forma constantemente que eu considero mais estilosa. Uma forma que é muito mais minha cara. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! E a gente se vê no próximo vídeo.